Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Projicar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então ó, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve pra se inscrever, não paga nada. E dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos aí ó, a continuar fazendo vídeos. E também, né, esquece aí do like. Então galera, seguimos hoje aí na saga do nosso golzinho, golzinho CHT que foi adquirido por dois mil reais, mas que tem bastante coisa pra fazer. Dois mil? Dois mil pra começar. Pra começar, é ó, dois mil foi a casquinha dele. Mais um placamento, foi pra dois e meio já. Agora mais um motorzinho. Uns três mil. Vai pra cinco mil que vem. Mais os bancos recaram. Vai pra sete mil. Roda, pneu. Vai pra oito mil. Aí se tu vender ele por dez, tu vai empatar. Tem que ser o mínimo doze quanto. Não, esse vai... Ai, mas a pintura. Ih, tem assoleo pra trocar. Não, não, não. Quisinho. Vai vender por quisinho. O quisinho já tá... Não, esse é pra vender, esse é pra vender. Seguinte, primeira peça que tá faltando aqui ó, que tava vazando muito óleo. O que que era aqui? O cárter. O cárter. Então ó, já consegui comprar um cárter. Agora vocês vão ver aí o cárter que a gente arranjou. Consegui comprar aqui um cárter usado. Tava feinho, mandei pro seu Benoni aí dar um jato. Aí ficou novo o carterzinho, Kiki. Ficou muito bom, seu Benoni. Tá. Só porque vocês são os amigos de especial. Tá, e agora a disputa é a carteira. Qual é a carteira, mano? A carteira dele é dois anos só mais velho que a minha. A minha é 73. Tem carteira de motorista desde 71? Eu, eu tenho. Ele tá com inveja que eu comecei antes do que ele. O carterzinho foi jateado lá pelo seu Benoni. Eu já fiz uma pinturinha. Cárter, então... Tá, beleza. É problema resolvido. Esse problema resolvido, né? Bom, aí temos outro problema, né? No último vídeo a gente abriu o motor e descobriu que por dentro ele tava 1.0, né? Ele é 1.6. 1.6. Então, ó. Galera, já encomendei o kit do motor 1.6, que consiste nos pistões, anéis e camisas, tá? Bom, o que que falta? O cabeçote é diferente. Bielas são diferentes. O virabrequim é diferente, mas também o nosso não prestava. Tá 0,75. Sim. E já tinha desgaste ali, então teria que retificar o milímetro. Não compensa fazer, então a gente ia precisar de todas as peças. Galera, consegui comprar aqui de segunda mão um virabrequim. Tem que tá 0,25, vão ter que fazer 0,50. Na biela e no mancal, né? Vai ficar bom. Medida bacana, tá 0,50. Tá beleza, vai ficar a biela e mancal 0,50. Então, comprei também um cabeçote 1.6. Comprei aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, tá aqui, ó. O cabeçote que eu comprei. As bielas aí com pistões. Mais pistões aí a gente vai descartar eles, né? Vamos botar o kit novo. Então, do motor do golzinho, vai se aproveitar? Só o bloco. Só o bloco. Então, galera, vamos botar o kit do motor novo. Bielas usadas, né? Mas tá boa a bielinha. Virabrequim, vai ser 0,50. Cabeçote. Sim, cabeçote. Tudo, tudo novo. Tá tudo novo. Só as... Você tem que levar lá pro homem pra fazer a retífica, né? Então, agora vamos levar o bloco pra retífica, né? Porque ele já vai fazer o virabrequim ajustado ao bloco, né? Então, a gente tem que levar o bloco. Já vai fazer uma limpeza também, ó, lavar bem esse bloco ali. Tá feio o bloco, né? Tá feio. Então, as bielas já vão levar também pra ele montar nos pistões novos, né? E o cabeçote vão dar uma verificada, planear de repente, né? Porque esse cabeçote tava dando uma olhada aqui nele. Esse cabeçote tá bom até, galera. Mas ele foi lixado aqui, ó. Então, tem que passar na plane. Tem que passar na plane. Partindo então na retífica? Vamos lá levar as peças. Vamos ver se o cara faz pra amanhã, né? Aqui. Tá bom, mano. Bota em montado uma vez esse motor aí, cara. Ah, tá louco. Não, o cara faz um dia pro outro. Tá, tá. Tá, esse é o bloco. O que que é só no gancho? Vem, se o cabineiro tem que fizer isso aqui, mano. O gancho é o gancho. Vamos cortar direitinho dele. Não é, Gato? Você repete, olha pra cá. Como é que tu falou? O que que é só no gancho? Só no... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não puxando o motor aqui. É isso aí. É isso aí. Puxar as peças. Cadê as bielas? Tá ligado. Tá ligado, gente. Especialidade da casa. Especialidade da casa. É isso aí, senhor. Ah, já chegou as peças aí, Kike. Ah, agora sim, olha aí, ó. Tudo novinho, ó. Certinho, ó. Zerado, zerado. Agora sim. Olha aí, né? Olha aí como é que vem. Vê isso. Aqui até cortei a linha pra não cortar a moto. Vê isso aí, cara. E aqui é o? Os anéis. Pode levar, os anéis. Ah, vou levar. Pra amanhã ou não? Pra quando? Pra quando? Depressão? Depois de amanhã. Pode ser. Pode ser. Tá pronto o motor ou não? Ah, olha aí, rapaz. Vamos lá montar com nós. Vamos montar a guarda de noite. Vamos fazer uma carne. Vamos. Vamos fazer uma carne. Vamos fazer uma carne. Ele não tá com ele aqui. Ele não tá com ele. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Coisa linda. Olha que tá quente. Tá? Não, não. Tá quentinho. Ah, esse aqui é seta pra trás, hein? Não pode esquecer. Ah, esse é lá do volante a seta. Mas é o contrário, né? É o contrário. Coisa linda, as camisas novinhas, ó. Olha aí, ó. E o bloco é esse, será? É esse aí. Bueno, vamos carregar, então. Agora tem bastante serviço, hein? Ah, não. Ah, agora tem bastante carne pra comer. Agora é noite, velho. Trancou o motor? Trancou, trancou. Aí. Ó, o cabeçote vai levar ali dentro. Vai, tá dando uma coisa. O cabeçote vamos levar ali dentro. Bueno, Kiki, então hoje sai a montagem do motor, golzinho, Kiki? É isso aí, hoje. Tamo aqui, tu tá brincando, esse ralheiro, e o que tá fazendo, Kiki? Peça, né? Então, o que tá fazendo aqui agora, galera? É ferramentas, vamos dizer ferramentas, né? Pra gente poder travar as camisas, né? Então, pra quem não sabe, as camisas do motor do CHT são móveis. Então, depois que a gente colocar o anelzinho e colar ela no lugar, ela não pode se mexer mais. Então, galera, enquanto a gente não botar o cabeçote no lugar, a gente tá com elas travadas ali, ó. Olha aí, não precisa nem bater, ela encaixa... Não, ela não encaixa. Ela encaixa certinho. Bom, e aí depois a gente colar a camisa aqui, tá com o anel certinho, ela não pode se movimentar mais. Então, essa chapinha aqui, ó, vai servir pra segurar elas na posição. Bom, então tá aí, peças todas organizadas, tudo pronto pra gente começar a montar o motor, Kiki? As horas aí são 29. 20 pras 9? Não, mas a hora boa, essa hora é tranquila, né, Kiki? É, tranquilo de noite. Kiki, do motor mesmo vai sobrar só o bloco. Só sobrou isso aqui. Só o bloco, né? No comando. Então, ó, o kit do motor tá aqui, né, que é os pistões, as camisas, também os anéis que tá ali em cima, as bielas a gente comprou usadas aqui do 1.6, que muda do 1.0 pro 1.6, pumba de óleo nova, bomba d'água, carcaça da bomba d'água, carcaça da válvula termostática, tudo zero, tudo novinho, jogo de juntas completo, kit da correia aqui, tudo novinho também, aqui as poliazinhas, tudo certinho, aqui o tensor, bronzinas, lógico, tudo novo, arroela de encosto aqui, o cárter, compramos de segunda mão aí, certinho, virabrequim, também de segunda mão aí, ficou agora 0.50 biela e mancal, cabeçote plainado, Kiki, mostra o cabeçote aí, que bonito tá o cabeçotezinho, esse cabeçote também é de segunda mão, porque ele é de 1.6, então muda o cabeçote, tudo certinho, prontinho, pra gente começar a montagem, vou montar, bom, primeira coisa que a gente vai ter que montar aqui, é as camisas, então a gente vai ter que colocar aqui agora, os anéis de vedação, que é esses aqui, a gente passa uma colinha, pra garantir, que não vai juntar água no óleo, o anelzinho bem fininho, cara, esse aí é um coconhado da Kiki do CHT, às vezes o cara mexe no carro, pô, acho que tá com a junta queimada, e o anelzinho da camisa, que tá passando, né? Passa água pro óleo. 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 Então tá aí o motorzinho, com as camisas no lugar, agora a gente vai travar elas no lugar aqui. Mas tem que terá mais grita. Vão terá vai, Alves. Bom, essa parte então tudo ok, vamos virar o bloco e montar o virabrequim no lugar. Então o cliquinho encaixou ali agora as bronzinhas, está passando um óleozinho. Agora a gente bota as arroelas de encosto e já vamos encaixar o virabrequim no lugar. Bom, então o virabrequim já está no lugar, agora vamos torquear ele. Então ó, o torquim já está aqui com 6kg, bora torquear. Aqui já estava no torque. Não é nada. Não é? Não é? Tem lejezinha? Ficou mais leve agora. Bom, então agora vamos montar aí pistões e anéis no lugar. Ui, esse aqui é o primeiro. Tá. Os anéis, como eu sempre digo, é antiburro. Vem desenhado aqui a posição de cada anel, que esse aqui é o de cima, do meio e esse aqui o de baixo. Uma coisa que a gente tem que cuidar aqui, a seta, nesse aqui não é para frente, a seta é para trás, apontando para o volante. Esse é um motor de origem Renault, então ele é ao contrário. É um motor de origem Renault, então ele é um motor de origem Renault. Bom, tá aí todos os pistões já com os anéis no lugar. Agora a gente vai pegar a cinta ali, o Kiki está procurando a chave Allen, para a gente colher aqui os anéis e colocar no lugar os pistões. Então vamos começar aqui no 1, o 1 é o de trás, do lado do volante, seta para trás, que vai ele agora apertar a cinta e vamos colocar ele no lugar. E aí. Pronto? 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 Então o motor está com os quatro pistões no lugar, ó, ele está girando. Vai bem levezinho, ó. Delícia. Tudo novinho é bom, né, Kiki? partiu em torquia as vielas com quatro quilos e meio o que o ó A bomba de óleo já está no lugar, mas, Kiki, vamos parar por hoje? Vamos. Que horas são, Jair? 11 horas, 10 para as 11. 10 para as 11? 10 para as 11. Bom, porque agora o próximo passo aqui vai ser botar a corrente de comando, botar as polias, vai ter que colocar a tampinha para depois poder fechar o cárter, né? Vou fechar em cima. Vamos, é, vamos botar o cárter agora no lugar só para não pegar a sujeira aí dentro do motor, né? Amanhã a gente continua aqui. Bom, começando mais um dia por aqui, hoje a gente termina esse motor aqui. Tem que fechar ele, né? Bom, agora vamos montar aqui então as polias, botar a corrente no lugar. Para a gente poder fechar essa tampinha e botar o cárter. Agora tem que já botar no ponto, né? Aqui, ó, esse aqui é o eixo do comando e aqui é o virabrequim. Então, ó, vai essa poliazinha pequena aqui no virabrequim e vai essa grande aqui no comando. Então a gente tem que colocar no ponto, ó. O ponto é essa marquinha e na reta dessa. Olha aí, galera. Tá bem certinho aqui no ponto, né? Então, ó, esse dente vai bater no meio desse dente aqui, ó. Bem certinho o ponto, galera. Agora a gente vai montar aqui o tensor da corrente e aí depois já podemos colocar a tampinha aí. Então, ó, já tá a corrente no lugar aí, polias no lugar, tensor no lugar, tudo certinho no ponto. Agora eu vou colocar aí retentor e fechar essa parte. Então, ó, já tá a corrente. Então, ó, já tá a corrente. O cárter, então, tá fechado. Agora vamos virar o motor aí e colocar o cabeçote no lugar. Então, agora chegou a hora da gente destravar as camisas, né? Colocar junto e colocar o cabeçote no lugar. Colocar junto e colocar o cabeçote no lugar. Então, o cabeçote já tá no lugar. É, a gente encostou os parafusos só, agora a gente vai apertar mesmo, torqueando, né? Então, ó, vem na junta aqui escrito, não tem erro, né? Então, são duas etapas de torque. Primeira etapa, cinco quilos e meio, segunda etapa, seis quilos e meio. E sempre prestar atenção aqui na sequência, que tem sequência de aperto. Então, o primeiro a ser apertado é esse. Centro. É esse daqui. Ó, já instalou. Torquio não tem instala. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ah, vou ter que tirar minha mão daí. Nove. E o dez. Ó, agora vamos para a segunda etapa, então seis quilos e meio. Então tá aí, balancinhos no lugar. Agora, vamos regular as válvulas, né? Pra pegar, fácil, né? Se não, regular as válvulas depois, fica ruim dele. De pega. Então, ó, a gente vai regular agora aqui com a lâmina, né? É... 0,15 na admissão, 0,20 no escapamento. A gente regula um, dois, três e cinco. Então tá regulado aqui, ó, um, dois, três e cinco. Agora, a gente dá uma volta no virabrequim, né? E vamos regular aqui, um, dois, três e cinco. E vamos, dois, três e cinco. E vamos, dois, três e cinco. E vamos, dois, três e cinco. A gente vai ter que achar agora os parafusos, né? Não, não, vamos, vamos ter que comprar aqui. Achar, você acha. Galera, a gente foi tentar tirar os parafusos ali agora da peça do cabeçote velho. Cara, não tá saindo nada, olha aqui que tá, quebrou, um quebrou, aqui quebrou a peça. Ainda bem que a gente botou tudo novo aí aqui. Não, não, tem que botar os parafusos aqui, não, sabe o que é? Bota os parafusos, vai depois, se brou a zero, tem que mexer nisso aí, deu. Esse aqui pega bem pouquinho, ó. Não tá pegando, esse aqui, ó. Tem que comprar os parafusos tudo igual aqui, ó. Esse aqui tem que ser igual, esse aqui. Olha, esse parafuso aqui é curtinho, aquele de grande, não adianta. Tem que nem montar esse aqui. Não tem parafuso. Bom, mas pra gente fazer o motor funcionar fora aqui, não precisa, isso aí é pro arrefecimento, né? É. Mano, vamos parar por hoje, cara, eu tô cansado já, amanhã a gente continua, né? Motor tá montado. Semi montado, né? Sim. Mas agora é só fazer funcionar. Tá volante. Amanhã a gente vai funcionar, então. Amanhã a gente continua. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Hoje funciona esse motor o quê? Hoje vai ter que funcionar, né? Ah, então, ó, vamos colocar agora aqui volante, vamos colocar coletor de admissão e escapamento. Vamos encaixar na caixa e vai ter que funcionar aqui. Vai ter que funcionar. Hoje vai funcionar. Agora aqui vai colocar o volante ali. Ah, tem que botar o motor de arranque aí, hein? Ih! Bom, vamos botar a caixa no lugar agora? Vamos botar a caixa, depois a gente fixa o arranque. A gente vai ter que botar a caixa porque o arranque desse motor é fixado aqui, né? Vai ter que ver a posição. Tá, vai na caixa que eu seguro, então. Segura aí um pouquinho. Consegue segurar? Eu vou tirar o motor, entendeu? Eu vou tirar o motor que vai encaixar. Tá, né, caixou? Não tem que ser não. Aí, bota o prisioneiro aqui, bota o prisioneiro em cima. Aqui foi. Aí, bota o prisioneiro aqui, final. Aonde? Aquele prisioneiro, o que que é isso aí? Aqui, tá bom. Então, tá aí, caixa já tá fixada no motor. Fora do carro é bem mais fácil colocar a caixa no motor, né? Claro. Então, agora é só terminar de apertar os parafusos aí. Depois a gente vai colocar lá o coletor, né? Então, agora é só terminar de apertar os parafusos aí. Bom, ano, Kiki, vamos ter que parar pra almoçar, já é uma ideia essa, cara. Não, vamos almoçar. Depois do almoço a gente continua aí, cara. Agora falta pouca coisa. Falta só o arranque, ligar a parte elétrica ali, botar o módulo da ignição e já é. E aí, vamos ver se vai funcionar. Bom, voltando então do almoço, vamos seguir agora aqui na parte elétrica, galera. Falta pouco pra funcionar o motor aí. Bom, então tudo pronto pra gente ver se o motor vai funcionar? Então, ó, tá com gasolina aqui já na bomba, liguei a parte elétrica, coloquei aqui o relógio da pressão do óleo, pra gente ver se vai dar tudo certo, né? Vamos ver. Coloquei uma chavezinha aqui pra gente ligar e desligar o solenóide do carburador e o distribuidor ali, né? E virar arranque agora, né? Aqui já botou arranque também. Tá, primeiro vamos virar arranque. Sem ligar. É, com a parte elétrica desligada aqui, né? Sem ligar. Será que vai virar? Ah, se não. Você tá no lugar errado aí. Não. É, é aí embaixo lá que vira arranque, ó. É aqui? É aí que vira arranque, tá virando arranque no lugar errado. Ah! Não. Não, que lugar errado esse arranque aí, cara. Ah, não é aí que vira arranque. É nem esse aqui, ó. Sim, mano. Por lá, mas ela já tá lá, ó. Tá, vai. Ó, mas tá no lugar errado. Não deu pra você olhar ainda. Pode virar, vira, vira. Não, ainda não. Virando arranque no lugar errado. Deu pressão? Não. Ó, vamos ver. Ó. Vamos parar, dá uma vez. Vamos pegar. Já puxou. Já puxou. Já puxou. É onde? Aqui. Tá, tem que ligar aqui agora. Liga aqui. Tá. Aí, vamos ver agora. Que coisa que vai acontecer? Deu pressão e muita. Que loucura, cara. Ô, que que eu nunca vi um motor tão silencio. É muito silencioso, cara. Olha isso, cara. Eu nunca vi um motor tão silencioso que nesse. Claro, tem um pedaço de acabamento, mas... A gente não pode deixar o tempo ligado, porque não tem arrefecimento. Nada. Opa. Olha aí, ó. Eee. Quatro acreditadas, tá bom, né? Tá vendo? Não, tá bom na lenta. Tá bom, né? Olha os baros aqui, pra tentar. Uau. Quatro baros e meio na lenta, hein? Que loucura aí. Tá pronto. Tchê. Bom, motor então... Tá, feito. Motor tá feito. Melhorou mais a lenta, tá? Ah. Que loucura. Que loucura. Nem parece que tem um motor ligado aí. É? Parece uma maquininha de costura. Que loucura, cara. Tá, que deu, 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 deu. Que loucura que tá se arrefecimento. Não te emociona, não, não. Não te emociona. Então, que parte mecânica do golzinho? Tá ok? Tá beleza. Sereninho, sereninho. Agora tá sereninho. Tchê quietinho, cara. Foi só cair na... Na clínica de reabilitação pro Red Carg, curou o vício. Curou. Parou de poupar. Galera, mas a gente tem muita coisa ainda pra fazer nesse golzinho. Agora vamos começar na parte de solda, assoalho. Acho que ali é pior que o motor. Vai dar trabalho, galera. É pior que o motor, por quê? Motor que não trabalha faz mal, porque ele tem que ganhar a terra no sol. Deixar dele. É complicado. Mas vamos deixar esse golzinho aí certinho. Vai ficar meando. Bom, pessoal, então vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. E, galera, quero agradecer aqui os nossos apoiadores. Latweezy. Latweezy. Então, a plataforma que veio pra unir aí os profissionais do embelezamento automotivo com os apaixonados por carro. E tem o sorteio aí do pré-lançamento da plataforma do sorteio do Audi A4 Avanti. Então, ó, vai lá e já assina pra ti tá concorrendo aí esse baita carro aí. É um baita carro. Ah, tá lá. Ah, pneu story. Pneu story. Então, pneu de qualidade, melhores marcas do mercado é lá na Pneu Story. E vocês têm desconto lá, é só usar o nosso cupom PROJECT CARA que o preço que é bom fica melhor ainda. Isso. A loja do mecânico. Loja do mecânico. Então, ferramentas... É forte, gente. Ó, fizemos esse motor aqui utilizando ferramentas lá da loja do mecânico. Olha esse grafim aqui ali. Olha aí. Olha que maravilha. Você não tem que fazer uma bancada, tem um monte de coisa assim, não. Muito bom, muito bom. E vocês têm desconto lá, é só usar os nossos cupons PROJECT 20 até o PROJECT 25. 5% de desconto aí na loja do mecânico. E a autotroca. A autotroca. Então, o app que veio pra mudar a maneira de trocar de carro. Galera, ó. Vocês estão decidindo aí qual carro que a gente vai trocar pelo Astra. Então, a votação encerra hoje, né? Esse vídeo vai ao ar hoje, dia 19. 23h59 e encerra. Então, ó. Corre lá e já vota. É de graça pra votar. Então, ó. Já baixa aí o app da autotroca. Olha lá, Zé. Ai, ai, ai. Verdade. Tá? A Maxi Tinta. Maxi Tinta. Então, Tintas Automotivo. Os produtos aí voltam. Se você quiser ter um carro, é lá na Maxi Tintas. Tem desconto de 10% na primeira compra. É só usar o cupom PROJECT CAR. Então, galera. Até o próximo vídeo. Eccola!